Parabéns pela vitória, vocês vão reeditar, acho que é a primeira vez que acontece isso na história do CBLOL, a final do primeiro split repetindo o segundo, Vitor Ventura do MySports, que vai começar perguntando pra você, o que você acha que a MTZ cresce tanto em momentos decisivos, incluindo as três vitórias seguidas na fase de pontos e agora a nossa CM não tá acabando? Quatro. Quatro? Quatro. Ah, agora é quatro. Então, eu acho que talvez seja o fato da gente estar mais acostumado com pressão do que os outros times, porque mesmo quando a gente tava indo bem mal nos outros CBLOL, a gente sei lá, tava lutando pela vida, jogando MD5 valendo vaga pra conquistar no CBLOL, então acho que a gente já teve por muitas situações apertadas, já jogamos final também de outro campeonato, jogo 5, 2, 2, tempo, então acho que talvez a gente seja um time que lide melhor com pressão, então na hora do vamos ver, a gente sabe melhor o que fazer, a gente não fica nervoso desse tipo de coisa, a gente tem mais calma, então acho que ter essa fresa assim, sabe? Eu queria que seja uma precisão assim cirúrgica, porque eu acho que os outros times talvez acabem se abalando um pouco e aí em uma competição o time que, sei lá, basicamente for mais calmo e não se abalar com o primeiro erro, vai sair melhor. Eu acho que dessa vez a gente funciona melhor como um time assim, naquela época acho que a gente tinha, sempre naquela época também, a gente era muito amigo antes, agora a gente é muito amigo também, na verdade tem muitas semelhanças, eu não vejo nenhuma grande diferença, eu acho que talvez... Pode falar que antes você era favorito. É, antes a gente era favorito, em 2016, agora a gente vem sempre como underdog e eu sinto que o meu papel no time mudou um pouco também, eu era um cara mais elite e tal, agora eu tenho um papel mais carry às vezes, eu tenho mais espaço pra jogar, eu acho, acho que essa é a maior diferença. Boa tarde, parabéns pra vitória pra vocês, eu sou o Giancarlo Mota da Repo Game. Ontem a gente perguntou pro Flamengo o que eles gostariam de enfrentar, deu pra perceber que os caras em dúvida, porque pra eles são duas jogadoras, vocês entenderam as suas finais e vocês vão enfrentar eles novamente. O que é que vocês acham disso e como é que vocês acham que vocês vão lidar com a pressão de quer queira, quer não, é o Flamengo ou não é o Rio de Janeiro, vocês vão jogar fora de casa? Vai adulto. Eu vou postar tudo. Eu acho que não tem tantas diferenças assim, em relação a casa, dentro de casa, fora de casa, eu acho que a pressão de estar no palco é sempre a mesma, a gente já tá bastante acostumado, a gente já jogou naquela arena, já assistiu naquela arena, já jogou naquela arena inclusive o show match no fim de passado, inclusive contra eles, então não vai ser nada super diferente pra gente, e só que preferência é um negócio muito difícil de dizer, sabe? Então depende muito de como os times estão no dia, a gente não tinha preferência de enfrentar o Flamengo também, então eles são o melhor time agora no momento, então a gente vai ter que enfrentar eles de novo, só pra pra gente de novo. Boa tarde, John está fazendo uma base rush, parabéns pela vaga no final, vocês foram campeãs no primeiro split, considerado underdog, e agora no segundo split de novo, seguiram as quatro vitórias seguintes, seguiram a vaga dos playoffs, e todo mundo falava Flamengo e Cabo na final, considerados underdogs de novo. E até o Shreem tinha pensado que comemorando a vitória contra Cabo, só que vocês já estragaram isso, eu queria saber se vocês sendo underdogs, ajudam vocês de alguma forma, e vocês acham que o Flamengo de agora, vão respeitar mais vocês do que aquele Flamengo do primeiro split que acho que ia estar utilizando? Falando por mim, ser underdog é muito melhor do que ser o favorito, porque você tem zero pressão pra jogar, você fica muito mais livre, e no quesito de pressão você tem zero pressão também, se você perder era o esperado, e se você ganhar você só surpreende, então eu pelo menos jogo muito mais tranquilo e sem pressão nenhuma, então acho que me deixa melhor pra jogar. Eu te pergunto, Michel, eu esqueci de que o Flamengo vai respeitar mais a gente. Ah, eu acho que vai respeitar sim, porque no primeiro split eles estavam levando como vitória já, já estavam contando com o MSI, fase de grupo do MSI, eu acho que agora eles estão mais pé no chão e vão vir melhor preparados pra gente. Meninos favoritos pela participação, Helena Nogueira, do Versus Points. Agora o lado do Flamengo, vocês são os que têm a grande chance de representar o Brasil no Mundial. Assim como o Flamengo, há interesse da equipe de vocês de começar a se preparar pro campeonato? Desde já? A preparação, na verdade, não costuma ser pra um lado específico. a gente, a preparação se baseia em ficar melhor a cada dia. Então, independente do que esteja vindo aí, a gente vai estar focando em ficar melhor a cada dia. O próximo jogo é a final. Depois da final, se a gente conseguir sair com a vitória, a gente vai continuar fazendo o mesmo processo. E é só isso. A gente só espera melhorar até lá e... Então, Pé Robson, boa. Eu gostaria de saber de vocês, em relação à condição de underdog, o Ranger, na entrevista, ele falou que era comum o underdog ganhar no Brasil e considerava vocês underdog em relação a eles. Mesmo que vocês consideram o underdog em relação ao Flamengo, o Flamengo já tem uma experiência de derrota pra vocês. Como com essa preparação, não contando, talvez, com uma falta de preparação do Flamengo, que vocês podem utilizar pra surpreender-os na final, já que eles já esperam algo de vocês diante do histórico? Eu não acho que nenhum time tem que esperar a incompetência do outro time, então acho que se você se perguntar sobre a falta de preparação deles, eu acho que é algo meio estranho. Mas acho que a gente vai se preparar da mesma maneira, velho. A gente vai se dar ao Flamengo, ver o que eles jogam, porque o que a gente fez no dia passado era isso também, focar nos nossos erros pra ser um time melhor. E é isso. Se eles não fizerem o deles, aí acho que é problema deles. A gente tem muito a ler com isso, não. Eu ia completar, mas o Diogo já falou. A gente sempre conversa muito isso internamente, que no Brasil, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o acerto e os outros também, mas a gente tem que se preocupar se a gente está fazendo o nosso, se a gente é competente. Então, se eles forem competentes também, aí vai dar uma boa série. Se não forem competentes, a gente ganha e vice-versa. Então, acho que é bem importante a gente fazer essa preparação e estudar o oponente, melhorar cada dia, como eles todos falaram. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela bagra final. Boa tarde, o negócio de ligue. Pergunta para o Thay. Thay, você que foi alvo nessa etapa de muitos comentários depois daquela sua declaração sobre motivação e etc. mostrou um jogo bem sódido nessa final. E eu queria saber de você, como que você usou todos os comentários de imprensa, torcedores e tal, internamente para você, e obviamente tem dado pelos seus colegas de equipe também, para você chegar com um jogo tão sódido e bater, talvez, o melhor top-leader que estava no CBL atualmente e chegar na final novamente. Bom, sinceramente, eu não ligo faz um tempo já com os comentários externos. Eu acho que quem tem que saber se eu estou motivado ou se eu estou melhorando ou não é eu e o meu time. Porque no fim do dia quem vai jogar é a gente, não eles. E eu acho que eu consegui ter uma performance boa hoje, porque eu treinei bastante, eu dediquei bastante, também porque o meu time era melhor que o deles. Boa tarde, meninas da B1, do SPN. Puxando para o gancho das críticas, vocês agora estão indo para uma final contra o Flamengo, para a segunda final de vocês contra o Flamengo. Vocês vão jogar essa série no Rio de Janeiro, na casa do Flamengo. E vocês já tiveram o histórico das críticas a vocês no PSAE, e vocês já sabem o quanto vocês vão ser criticados e o tanto de hate que vai vir. Vocês já têm ideia de como vocês vão lidar com isso? Vocês conseguem reverter em motivação de alguma forma? Bom, na verdade eu não espero críticas, eu espero que a gente vá bem, primeiramente. E segundo que... Por parte da torcida do Flamengo mesmo. No jogo? Não, assim, no geral. Caso a gente ganhe, eles vão hatear, tipo assim? Sim. Aí, pô. Eu não ligo, eu não ligo. Eles vão hatear se a gente ganhar. Não, faz bozeiro que não faz sentido. Se eles hatearem porque a gente ganhou, não sei o que dizer para eles. Ganhei demais, pô. Sim, eles ganham demais. É isso aí, isso aí, tá bom. Acabou, passei isso. Dois vezes eu saber de vocês, se vocês, muita gente considerava o final ideal, Kabum e Flamengo. Por conta de seus dois primeiros siglos, por conta de todo o histórico do Ranger contra o Shrimp, vocês consideram essa final de NTZ com o Flamengo ideal, que você deu novo? E por que? É ideal pra ele, né? Eu considero ideal, que eu sou da NTZ, porque ele esteja na final. E também, pô, acho que, sei lá, a gente ganhou do Flamengo no espelho passado, 3x2, a gente não era favorito, isso nem de perto. Muita gente falou que era Fluk, que tipo assim, ah, foi coisa do dia e tal, porque outros times tinham o torno, não sei o que. Então, acho que talvez se a gente ganhar deles de novo numa final no Rio, acho que aí as pessoas não vão ter muito mais o que falar desse tipo de coisa. Uma maré de sorte do Macaba, né? É, e está dando muita sorte. É, sorte, cara, time sortido. Deixa eu só terminar um comentário aqui, que é importante dizer, que isso é um momento importante que está todo mundo aqui. Essa questão de crítica de torcida, torcedor do Brasil, torcedor da alta torcida e tal, torcida organizada, hate e tal, isso aí tem que parar, né? Isso aí tem que acabar. Não é tolerável isso. A gente não quer isso. A gente não quer torcida de futebol invadindo, quebrando ônibus, fazendo essas coisas. A gente não quer isso aqui no nosso esporte. Nosso esporte é trabalho, é amor, é jogo, é todo mundo junto, é companheirismo. É isso que a gente quer. A gente tem a chance de fazer isso agora. Não pode dar bobeira, não pode dar bobeira e achar que é normal. Ah, agora virou esporte porque o cara deu o soco no outro, porque o cara jogou pedra no outro. Não pode, não pode. O brasileiro tem que aprender a elogiar as pessoas que estão lá representando ele. É isso. O cara trabalhou, todo mundo trabalha todo dia pra chegar lá. Tem que elogiar. Tem que elogiar. Não é pra xingar. É elogiar, é bater palma, é dar força. Tem que cobrar, todo mundo cobra, certo? Todo mundo cobra, eles vivem disso, a gente cobra eles todos os dias, a gente não precisa de cobrança e hate assim, certo? Chega disso, isso aí não pode mais, certo? Então, presta atenção, nós ou o Flamengo. Se o Flamengo for, eu vou bater palma pro Flamengo. Se a gente for, bata um palma pra nós. É isso. Tua, foda. Tudo isso, o bigode falou tudo. Vamos escutar. Bom, então, pra finalizar, eu tenho mais pra... Ah, eu tenho que... Uma pergunta mais técnica. A gente viu que durante o jogo foram piques, foram piques mais focados no Tinkedo e no Ranger. O jogo inteiro vocês focaram mais na alta do meio? Ou foi uma coisa mais focada, faz pra cima do índice, mais chance do índice? É o coach que falou. É o coach ou eu? Pode falar. Então, no primeiro jogo a gente percebeu que eles meio que sabiam que a gente ia jogar pro top, né? A gente acaba de ser Joani, então, eles sabiam que, sei lá, ou eles iam dar cover pro Jace, ou eles iam largar o Jace lá e tentar fazer algo do outro lado. Então a gente percebeu que, assim, eles provavelmente iam pensar que a gente ia fazer isso a série inteira, porque os jogos que a gente ganhou deles no CBLOL foi fazendo basicamente isso, ganhando top sem parar. Então a gente sabia que o Wiser já ia vir meio assim, meio receoso, sabe? Não ia jogar de uma maneira tão agressiva, porque ele ia sempre achar que eu tava lá. Então a gente meio que perdeu o primeiro jogo e alteramos um pouco a forma de jogar e ajustamos o draft um pouquinho também pra se adequar a essa forma. que seria mais focando no mid e no bot, já que o top laner deles ia jogar com o mid, então... Então quando eu passava top era só, tipo assim, quando eu podia, tava livre, assim, basicamente isso. Não vou falar mais, então o mundo vai ficar branco. É o que a gente vai usar. É isso. Falou a porra mesmo, né? Você é louco, tio. Minha pergunta pro maestro, é... Algumas semanas atrás, quando o Eric veio aqui e conversou com o Micão, ele comentou um dado que acho que talvez as pessoas ou não sabem ou não lembram. Mas você, maestro, você nunca perdeu uma MD5. Então, e agora você manteve essa... Essa tap... Essa... Esse, como diria o futebol, assim, tabu. Como é que você se prepara pra uma melhor de cinco? Você tem alguma coisa diferente, claro que você não pode falar o que é, mas... Você se prepara de um jeito diferente? Você conversa com o seu time de um jeito diferente quando você vai pra playoff? Eu acho que MD5... Primeiro que, eu sei, eu já falei isso, a gente tem algum espaço pra fazer testes, né? MD5, não é teste de pique, essas coisas. A gente tem que sentir que tá sério, e aí depois a gente se adapta a sério, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu gosto de fazer. O Luiz tá aqui justamente, Luiz, César, todo mundo que trabalha junto com a gente sabe disso. E eu sou um cara, assim, pra mim, pelo menos, eu sou muito exigente em relação à comissão técnica dessa questão de, tipo assim, saber o que cada um vai fazer, né? E os jogadores, eu acho que a gente cobra deles todo dia em treino e tal. Eu acho que, desde que a gente saiba o que a gente quer fazer no MD5, a gente pode ajustar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita. Então, se eles tiverem essa flexibilidade, se eles tiverem um dia, tipo, bom, se eles tiverem a vontade e trabalharem em equipe, aí o resto é nosso. Então, eu acho que essa divisão específica de cada um saber o que tem que fazer, e principalmente essa questão da gente sentir mais a série e se adaptar um pouco mais rápido. Eu acho que essa é uma qualidade que a gente tem. Se eu sei, ninguém vai suportar, eu tenho mais uma pergunta, dessa vez pro Thay. Thay, a gente comentou, aliás, a gente não, o público fala muito, principalmente em relação ao Flamengo, dos coreanos que supostamente tiltam em jogos importantes, em séries decisivas com o público, enfim. Hoje, você não jogou contra o Flamengo hoje, mas você jogou contra o coreano da Kaboom. Queria saber o que você sentiu do jogo dele, se você sentiu que ele tiltou hoje. Sinceramente, eu acho que ele não tiltou, não. Eu acho que o jogo que ele apresentou hoje na fase de grupos, acho que foi o mesmo. É um cara agressivo, ele sabe jogar bem além, etc. Mas, na minha opinião, o que ganha no Brasil não é isso, que ganha o melhor time. E hoje a gente foi o melhor time, então, isso. Vocês sempre ressaltam muito o trabalho da psicóloga de vocês, a Nath, né? E a gente viu realmente o crescimento dentro desse CBLOL, mas precisa falar da Nath, né? Dá pra falar que é mais uma pra conta dela? Eu acho que sim. Eu acho que a Nath foi muito importante para o nosso desempenho de split, principalmente quando a gente estava bem mal na fase regular. Então, sempre que a gente estava mal, a gente conversava bastante e ela que media as coisas. E tem várias atividades também, que ela sempre ajuda bastante com isso. E eu acho que, no geral, um psicólogo é sempre muito importante para o time. Porque quando você está indo mal ou quando você está indo muito bem e tem muito ego, você tem que controlar isso e essa é a parte do psicólogo. Então, eu acho que a gente tem uma psicóloga muito boa e é também por isso que a gente está aqui. Bom, pergunta para o Henrique, para eu começar com o meu corpo. Eu fiquei impressionado, novamente, o quanto você se sente confortável jogando aí para a The Office. Acho que a equipe inteira é uma dupla, tem pra caramba. Só que você também foi um dos principais nessa caminhada de vocês nos Playoffs. Queria entender de você como é que você viu sua evolução no campeonato, por vezes em baixo e agora no momento que vocês precisavam mais voando alto. Bom, eu acho que, como tem muita gente por aí dizendo que eu não aparecia, joguei mal a fase regular inteira, eu escordo bastante. Eu acho que eu joguei bem a fase regular inteira, eu acho que teve dois, três jogos que eu joguei mal. Mas eu não sei o que acontece quando eu chego no Playoff. Realmente não sei, eu só me sinto mais confortável, eu não ligo muito, eu só vou para cima mesmo. E geralmente funciona, funcionou hoje, eu espero continue funcionando. Eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Você acha que isso é mais uma constatação de que o coreano não é Deus no cenário brasileiro? Bom, acho que o coreano não é Deus a gente já viu faz tempo. E a questão também é que não pode minosprezar eles, não pode falar que eles tiltam. Tipo, os SteelStremen são muito, muito bons. Eu assisti a final esses dias que eles jogaram, que eu não estava no time. Eu não acho que eles tiltaram, eu acho que teve alguns erros, assim. Mas de um modo geral, o time inteiro estava muito apático, então eu acredito que eles foram só bots expiatórios, assim. E eu acredito que eles sejam bons, mas, claro, sempre eu preferi que um time com cinco brasileiros ganhe. Eu preferi sempre fazer. Eu estava bom demais. Lembrando também que o Mais Esportes é patrocinado pela Betway, beleza? Então, se você quiser apostar em jogos da LCK, Major CSGO, CBLOL, LCS, por aí vai. Então, se você tiver mais de 18 anos, já entra aí no link que está na descrição desse vídeo. E com esse link, além de estar ajudando aqui o Mais Esportes a continuar trazendo conteúdo, você também vai ter o seu saldo dobrado. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa o like nesse vídeo, mete o dedo no like aí e também ativa aquele sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no universo dos esportes. E não foi pra luta, já abriu a base.